Olá garotada, eu sou o mágico Carbonelli do Rio de Janeiro e hoje vou fazer uma pergunta muito importante para vocês. Garotada querida, quem se alimenta direitinho aí, levanta o dedo, quem é que come arroz, feijão, macarrão, verduras, legumes, frutas? É? Então faz o muque aí, faz o muque aí. Hum, estou vendo daqui que tanto meninos quanto meninas estão com o muque bem durinho, mas será que vocês estão falando a verdade? Eu tenho aqui comigo a corda da verdade, ela me dirá se vocês estão falando a verdade. Corda da verdade, a garotada acaba de dizer que elas tomem coisas muito saudáveis. Garotada, faz o muque aí, faz o muque aí. Que beleza, parabéns crianças, vocês falaram a verdade, pois agora a corda da verdade está durinha igual ao muque de vocês, e bem durinha. Au, parece até um cotonete gigante. Ou então, um palitinho de queijo também família. Falando em palitinho de queijo, eu também me alimento muito bem. Eu adoro comer churrasquinho, pizza, cachorro quente, pipoca, biscoito. Como? Isso é muito saudável, não? É sim! A corda da verdade dirá, quer ver só? Pelos poderes da batata frita e do refrigerante, eu tenho a força, neném. Queimei minha língua. É, garotada, quer saber? A partir de hoje, eu não vou deixar de comer a minha pizza, meu cachorro quente, de vez em quando. Um pouquinho não faz mal. Mas, no almoço do jantar, eu vou fazer igual a vocês. Eu vou comer arroz, feijão, batatão, agrião. Pois agora eu sei que esses alimentos fazem bem para o nosso corpo e para a nossa mente. E vai começar agora. Pois eu vou comer essa deliciosa cenoura que a minha coelhinha branca de neve me deu. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! Fazer magicais é muito legal e às vezes ela é educacional. Hum, que delícia! Vai uma cenourinha aí!